Música Quando pensamos em Teresina, o que nos vem na lembrança? Suas praças e prédios históricos? O verde das árvores ou a beleza dos seus dois rios? Teresina é luminosidade, é sol e calor, calor humano, de gente hospitaleira e feliz, que valoriza a sua origem e o seu lugar. Parabéns Teresina pelos seus 170 anos. Uma homenagem da TV Assembleia do Piauí. Música